20 de janeiro, por que seguimos? Por que aceitamos? Por que seguimos? Seguimos a autoridade de outro, a experiência de outro e depois as colocamos em dúvida. Esta procura da autoridade e a sua sequela, a desilusão, é um processo penoso para a maioria de nós. Culpamos ou criticamos a autoridade que aceitamos no passado. O líder, o professor, mas não examinamos a nossa própria ânsia por uma autoridade que possa orientar a nossa conduta. Uma vez que tenhamos entendido esta ânsia, compreenderemos a importância da dúvida. Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.